Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje vai ser mais um vídeo testando makes Que eu vou testar algumas coisinhas novas Entre elas o pó da Charlotte Tilbury A paleta da Tarte nova de Natal A Winter Underground Vou testar uma máscara babado Batom da Tarsia Então tudo aqui, fiquem comigo Eu já apliquei primer na face E agora eu vou aplicar a base da Charlotte Tilbury nova A Airbrush Flawless Porque sim, porque eu estou adorando esta base Que linda que ela fica, ela cobre bastante Fora que é uma base com vários ativos legais pra pele Ela tem muita tecnologia Apesar dela ser um pouco mais mate Ela tem tecnologia de hidratação da pele É como se a base auto hidratasse a sua pele Ela tem ativos anti-dade Então a base que também é tratamento pra pele De corretivo eu vou aplicar esse aqui da Benefit O Cakeless Concealer Que eu também usei no último vídeo Testando makes E é um bom corretivo, tá? Tem comparação vindo aí Ou já veio, eu vou deixar aqui o link Se eu já tiver postado Porque tudo eu estou gravando na mesma semana Esse corretivo comparando com o Shape Tape da Tarte O Benefit versus Shape Tape Porque eles ambos têm bastante cobertura E agora eu vou testar um pó Que eu sempre fui muito afim de testar Desde que ele lançou Que é o pó da Chate Tibery Solto Eu, vocês sabem que eu tenho um compacto já Que eu amo, que ele é maravilhoso Um dos melhores pós compactos que eu tenho Ele dá um blur na pele Deixa a pele assim, super bonita Mas o translúcido eu ainda tinha ele Na meu estilista há tempos E nunca tirava Aí que finalmente eu comprei O meu é na cor número 1 A cor mais clarinha Eu fiquei com medo de comprar a 2 E ficar escura Ó, o meu tá lacrado ainda Primeira vez Usando real, oficial Ele tem um dispositivo Tá vendo aqui, você gira Ó, e ele fecha Você abre aqui Aí fica os pontinhos, né? Pra você conseguir tirar o pó aqui de dentro Dizem que é um pó Que ele não tem um cheiro muito maravilhoso Deixa eu abrir aqui pra sentir É, realmente não é um cheiro bom Mas não é um cheiro tipo fedido Sei lá, é um cheiro meio que parece um pouco químico Não sei explicar Mas ele é bem fininho Eu vou aplicar aqui, ó Nessa área Nossa, ele é bem fino mesmo Apliquei bastante E ele não fica com aquele rastro super de pó De pó grosso, né? Ele fica bem fininho na pele A princípio eu curti Eu vou aplicar um pouquinho de bronze Só pra não ficar com essa cara branca aqui Assustando vocês Tô aplicando o Chocolate Gold da Too Faced Que é o meu bronzer favorito Assim, de bronzear o rosto, tá? Contorno é outra história Contorno, o meu favorito por hora É o da Natasha Denona Tem vídeo de bronzers Comparações Aqui no canal também Que eu comparo Marc Jacobs Fenty Mas eu adoro Esse bronzer da Too Faced Mas vou mostrar a palheta da Tarte Ela é bem linda Ela vem nessa embalagem Eu fiquei completamente chocada Impactada quando ela chegou aqui em casa Ela é da loja comprando com o Lu Como eu falei Que tá cheio de coisinhas de Natal E quando a Tarte divulgou A coleção de final de ano Eu achei essa palheta aqui Muito bonita O nome dela é Winter Wonder Glam Vocês estão vendo que ela é toda de paetê Eu achei isso muito glamuroso Paetê preto Que é a minha cor favorita Bem gótico assim Mas é um glengótico, né? E por dentro Ela é toda dourada Mas eu não achei ela, sabe? Trambolhona Igual as palhetas da Tarte Dos anos anteriores Por dentro você abre Aí tem um espelho Um espelho total Que todo mundo aprecia Aí tem essa proteção plástica aqui E gente, eu amei a seleção de cores Olha isso aqui Tem várias sombras com glitter Que eu achei que seria a cara do final de ano Assim, a cara das makes de Natal De Réveillon De formatura De final de ano da firma Gente, eu achei fantástica As cores, eu achei bem legais As cores das mates As sombras, elas tendem a ser bem clarinhas Essas aqui, ó Do início Tá vendo? São bem clarinhas Tá? Eu gosto muito Porque também você faz looks Diurnos com ela E aqui, ó Tem o preto Tem o marrom Mais escuro Tem esse tom aqui Rosa, assim Bem escurão também Então dá pra você Dar uma dramatizada Com ela Aí também vem Uma mini máscara, né Light Camera Lashes Que é uma das máscaras Mais famosas da marca Vem um lápis, né Dessa linha aqui Tartens Que eu tenho a máscara E é fantástica E vem um pincel O pincel eu achei bem bom Não achei um pincel ruim Ele é douradão A Tarty faz uns pincéis bons, viu Ó, ele é douradão Assim E é um pincel Que eu acho que é um bom pincel de esfumar Vamos usá-lo Mas antes de usar a paleta Eu quero testar esse produto com vocês Que é da Kaja Beauty Que eu achei muito interessante Tem lá na lojinha da Lu Que é o Wink Stamp Ele é um produto Que ele ajuda as pessoas Que não sabem fazer delineado Ele é um delineador em carimbo Então como é que usa ele? Eu sou péssima com delineado até hoje Confesso É muito raro De eu fazer delineado até hoje Porque Gente, eu não tenho muito jeito A perninha De um lado Às vezes fica na posição errada E com esse delineador aqui Ele promete ajudar com isso Então vamos testar Antes de aplicar as sombras da Tarty Porque as sombras da Tarty Tem glitter Eu acho que Pra aplicar depois o delineador Vai ficar complicado Então esse kit tem dois itens Tem o carimbo E tem o delineador Porque o carimbo Você só carimba a pontinha E depois você vem com o delineador Acompanhando Porque a pontinha É que vai te dar o norte A pontinha Que é a dificuldade Que todo mundo tem De fazer Então aqui tem a direção Left and right Eu vou na verdade Posicionar ele assim Tentar posicionar bem No centro aqui Tá vendo? Bem central Ó Aí você pode fazer A pontinha Mais pra sobrancelha A pontinha assim Um pouco mais reta Eu vou fazê-la um pouco mais reta Ó Tá vendo? E com a pontinha feita Você pega a canetinha E você só continua Aqui, tá vendo? Aonde parou Então você consegue fazer Um delineado bem fininho Um delineado mais grossinho Você pode a partir da pontinha Fortalecer a pontinha Pra ela ficar mais grossinha Ou fazer assim bem discreto Do jeito que eu tô fazendo Depois eu vim só com a canetinha Acompanhando Aqui o rabinho E ficou assim É porque O espelho fica longe É uma parada interessante Eu vou fazer do outro lado Pra que vocês possam acompanhar Que eu tenho a impressão Que eu não tava gravando direito Então eu aproximo Com o carimbinho Bem reto Se você fizer mais pra cá Ele diagonal Vai ficar com o rabinho assim Mais Gatinho mesmo Mas como eu quero mais retinho Ó Tá vendo? Aí com essa pontinha aqui Com esse rabinho aqui Eu só continuo Ó Aí eu posso fazer mais fino Mais grosso Dá pra fazer bem fininho Olha Tá vendo? Mas eu Gosto de delineado Mais grossinho Então pra quem não tem habilidade Nenhuma com delineado É um nortezinho Você já estampar a perninha E depois vir Só com a canetinha Só pra preencher Aqui por dentro Fora que a caja beauty É muito fofinha Olha a embalagem do produto Não dá nem vontade De jogar fora E depois as canetinhas Também são bem fofinhas Então vamos pro olho Eu vou fazer o olho Por cima desse delineado Porque gente Se o delineado Não ia sobressair Se eu fizesse A sombra por baixo Não é mesmo? Eu vou aplicar Essa sombrinha aqui Tá vendo? É uma alvinha Aqui ó Bem de leve Ó A sombra Aplica bem Esfuma bem Eu achei que ela Esfumou melhor Do que a da Mari Saad A mais clarinha Ela pigmentou Mais de cara E esfumou Melhor É só porque eu testei Eu tô testando Essas duas paletas Dessa semana É por isso que eu tô fazendo Essa observação Olha Ficou bem fofinho, né? Bem fofinha Essa sombra Agora eu vou pegar Um pouquinho Dessa sombra aqui Essa meio rosada Vou aplicar ela aqui Ó Eu vou pegar Essa sombrinha aqui Tá vendo? Um pouco cintilante Que eu achei Ela bem fofinha E vou aplicar aqui O cintilante dela É bem Sutil Assim É como se fosse Um acetinadozinho Por enquanto Um look assim Bem monocromático Eu vou aplicar um pouquinho Da preta Aqui no cantinho Só pra dar Uma escurecida Um pouco Uma aprofundada Assim Bem de leve E volto com Aquele tom Mais escuro Pra dar uma esfumada Eu quero fazer Como se fosse Uma sombra Da preta Aqui Sem deixá-la Muito pigmentada O que eu fiz Aqui foi Só dar uma dimensão Pra maquiagem Pra não ficar Tudo rosa Assim Tudo Meio flat Só Uma sombra Da preta Aqui No finalzinho Agora gente Eu vou aplicar um pouquinho De alguma dessas sombras De glitter Aqui É Na pálpebra móvel Eu tô aplicando um pouquinho De glitter primer Porque gente Sendo uma sombra De glitter Não tem como grudar Se você Não aplicar Uma base Aderente Então eu tô aplicando A base Aderente Por cima Da sombra Mesmo Se tiver Por exemplo Como eu tava Com a pálpebra Sentada Com pó O glitter Pode até grudar Mas não vai ficar Bonito Vai ficar muito Esparso Quem compra Sombra de glitter Assim Tanto o da Ruda Aquelas paletas Da Ruda Que também tem Esse estilo De sombra Ou essa daqui Da Tarte Vai precisar De uma cola de glitter Seja essa da NYX Da Too Faced Ou de qualquer outra marca Mais barata Gente Eu não sei nem que cor Eu coloco Tem tantas cores lindas Que eu vou colocar Essa meio Ó Ui Que lindeza Gente É muito lindo O glitter Tem várias cores Assim Ele é totalmente Meio furta cor Eu amei É muito lindo Agora eu vou dar Uma ajeitada Que eu apliquei De qualquer jeito Aqui Sabe o que eu acho Que eu dei mole Que eu devia ter aplicado Essa sombra Por cima De uma base Preta Ia ficar Um escândalo Tipo um olho Todo preto Com esses brilhos Por cima Que ia ter um fundo Assim Bem uniforme Pra ela Gente É muito linda Essa sombra Com glitter É um glitter Muito maravilhoso É um glitter Que certamente Brilha mais que estilo Esse glitter Aqui É uma paleta Tipo festiva Real Eu não estou sabendo Lidar com esse olho Estou arrependida De não ter feito Assim Bem 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 Preto Embaixo Que acho que ia Intensificar o fundo Dela Ia ficar maravilhoso Mas mesmo assim Eu amei É muito diferente Gente As sombras com glitter Assim Não tem Em outra paleta É muito divertido De você usar Assim De repente Pra uma festa É um evento Depois Se vocês quiserem Eu faço Uma outra make Com esses outros Glitters Sério Gente É difícil até Desfocar Olha esses Glitters Depois eu faço Uma make Com algum Desses outros Escolham Aqui Qual a make A próxima make Que vocês querem Com prata Com esse meio Cobre Com esse rosê Ou com esse dourado Não sei nem se a câmera Tá focando Porque tá tudo Desfocado Que eu acho que é Tanto brilho Olha isso Gente Sério São muito lindos Muito lindos Vou aproveitar Pra mostrar Swatch Dessa belezinha Gente Os swatch Das sombras Com glitter Estão sem primer Tá Só pra avisar Pra vocês Com primer Elas ficam Ainda mais Assim Juntinhas Né Mas as sombras São pigmentadas Eu achei as mates Sinceramente Assim Bem acetinadas Bem aveludadas Eu gostei Eu gostei Muito As cintilantes Metálicas Elas são Bem delicadas Elas não São aquele Brilho Mais Folhado Aquele super Ultra Metalizado Elas são Bem sutis Mas eu tô Gostando muito Da paleta Tá vendo Olha É uma paleta Bem bonita Eu achei as cores Realmente Bem festivas Essa primeira Parte aqui Ela é Reveião Purinho 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 Aí depois A gente vem Pro final Da paleta Que é um final Mais emocionante Né É Mais interessante Ao meu ver Que tem esses tons De rosa Aqui Bem bonitos Esse azul É lindíssimo Bem bonito Mesmo Vou fazer uma comparação Com alguma sombra Da Estila Olha Pra vocês verem Que O brilho É mais brilho Tá Olha Aqui é da Estila Tá vendo Os da Tarte São brilhos reais Ó Desse lado São as Estilas E desse lado São as da Tarte As da Tarte Acho que dá pra ver Que brilham bem mais Né Só pra vocês Entenderem O poder Dessa paleta Gente Eu tô parecendo Igual o carnaval Agora Brilhos everywhere E o que eu mais achei Legal É que a Karim Maquini Ela tava viajando E tinha Essa paleta Lá na Sephora Que ela tava Aí ela me marcou Ela falou Gente Essa paleta Não é a cara Da Glamorous Routine E realmente Porque é preta É gótica Né A embalagem E por dentro Muitos tons de brilho Tem esses Tonzinhos assim Roxo E azul Que ela sabe Que eu gosto Pra caramba Inclusive Acabei saindo Com uma make Mais roxinha Aqui de novo Então eu amei De verdade Que ela lembrou De mim Você imagina Eu me senti honrada Dela ter lembrado De mim Na viagem Gente Vamos terminar a make Porque eu tô aqui Só papiando Pra sempre Eu vou pegar Um pincel lápis E vou Esfumar Aquele tonzinho De rosa escura Aqui embaixo Eu vou pegar Um pincel mais fino Ainda E vou pegar Um pouquinho Da preta E vou esfumar Aqui por dentro E agora Muita máscara de cirise Eu pretendia Mostrar o efeito Dessa máscara Aqui nova Da It Cosmetics A Blow Out É uma máscara Que é A mais recente Lançamento deles É uma colaboração Da It Cosmetics Com a Dry Bar Que é um salão famoso Lá nos Estados Unidos Gente E a máscara É uma gracinha Tá vendo Parece uma escova Aí você abre Tem um aplicador Que é bem gordinho Mas ele não é Excessivamente gordo Tá E é uma das melhores Máscaras que eu já usei Eu postei um Wig TV Com essa máscara E ela é maravilhosa Mas com esse monte De glitter Aqui ó O fundo Eu não sei Se vai valorizar O efeito dela Porque o efeito dela É um natural Só a máscara É um verdadeiro escândalo Ela pega bem da raiz Como se estivesse Fazendo uma escova mesmo Nos seus cílios Mas Com tudo isso Rolando Essa informação toda Na pálpebra Fica um pouco desleal Pra máscara É o tipo de maquiagem Que pede os cílios postiços Mas mesmo assim Acho que dá pra vocês Verem levemente Ó A diferença de um lado Pro outro Como ela já dá Um up Não é uma máscara ruim Pra você aplicar aqui embaixo Você vai com a pontinha E você consegue Ir pegando bem os cílios Olha como ela não é fraca Mesmo com delineado E com a sombra Gliterinada Tá dando pra aparecer O efeito dela As máscaras Dente Cosmetics Gente São perfeitas São sem defeitos Eu trouxe aqui a Super Hero Pra mostrar a diferença A Super Hero Tá vendo A minha tá até seca Mas eu guardo ela Só pra mostrar pra vocês De tão maravilhosa Que ela é Uma das melhores máscaras Que eu já tive O aplicador dela Assim É bem mais retinho Ele é mais fininho Mais magrinho também A da Blowout Tô vendo A aplicadora mais gordinha Ele é mais curvadinho Mas ambas são sensacionais A Blowout Eu tô gostando um pouco mais Porque gente Olha isso aqui Eu ia colocar cílios de postiço Mas acho que eu tô desistindo Porque ela dá um efeitinho Bem legal Ela deixa bem pretinho Bem curvadinho Sério Muito maravilhosa Quem quiser Tem lá na lojinha Comprando com o Lu Foi lá que eu adquiri Ela sempre traz Os lançamentos Da It Cosmetics Amo Eu tô aqui com um batom Júnior para a Tássia Pra mostrar pra vocês Eu não comprei o gloss Porque eu queria deixar o gloss Pra ver lá na hora Não sei se vai ficar bonita Essa cor Eu usaria um nude Assim um pouco mais frio Mas eu saí Totalmente do script Com essa maquiagem A minha intenção A minha intenção Era não estar com essa blusa Era estar com a blusa preta E fazer uma make Com esses tons Com esses tons aqui Tá vendo Esse glitter aqui Esse marrom Que aí ia combinar super Com esse batom Mas aí o que que acontece Eu vi esse roxo E vocês sabem Que eu não consigo me segurar Com o roxo Mas o batom da Tássia Tá aqui pra quem quiser Saber como é que ele fica No meu tom de pele Faltou passar um blush Eu vou passar o blush Da Charlotte Tilbury O Pillow Talk E Os batons Eles tendem a ficar Um pouco mais rosados Assim É Na minha pele Tem gente que fica mais nude E em mim Geralmente fica um pouco Mais rosado Eu vou finalizar A make aqui da Tarte Aplicando essa sombrinha Aqui ó Que ela é bem Meio pratinha Meio iluminadora Sabe Aqui no início Realçando um pouquinho Abaixo da sobrancelha A paleta tem vários tons Clarinhos Assim que permite Que você faça Uma make completa Tanto pra realçar Aqui Como realçar Aqui Como escurecer Aqui nos cantinhos Eu sei que ela tem Eu sei que ela tem Esses tons Assim Bem escalapobéticos De glitter Mas ela também Acho que pode fazer Looks assim Bem básicos Bem dia a dia Com as outras sombras Que tem nela Gente E o batom da Tarsia Ele é mate E eu achei um mate Mais pro sequinho Viu Quem não tá amando Muito Assim A boca mais seca Ou compra o gloss Ou joga um gloss Que tem em casa Aqui por cima Porque Eu tô sentindo A secura Do batom Aqui Só pra avisar vocês É um mate Assim Mas um mate Bem daquele Bem sequinho Bem que dá sede Não é igual Os últimos mates Da MAC Que assim Vieram Mais emolientes Mais gostosinhos Nos lábios Não Eu achei ele bem Sequento Inclusive dá uma marcada Aqui nas linhas Dos lábios Eu queria que vocês Vissem O efeito das sombras De glitter Da Tarte Na pálpebra O quanto elas se comportam O quanto elas brilham Mais do que as sombras Da Estila Queria testar com vocês Também essa máscara Que ela é babadeira Eu ia aplicar Os cílios postiços Eu tava pronta Aqui com os cílios postiços Mas sinceramente Eu gostei Bastante Eu gosto Sabe Quando a make Aparece por baixo Quando a gente Tapa com muitos cílios Assim Muito grandes Assim Fica só o cilhão Na frente E a sombra Que a gente ficou ali Um tempão fazendo Ela meio que se perde Os cílios que eu ia aplicar Eram esses aqui Que são maravilhosos Da Thalia Né São dessa marca Ailur Que eu também Sempre indico pra vocês Espero que vocês Tenham se divertido Aqui comigo Testando makes novas E conhecendo novos produtos O pó da Charlotte Eu achei muito bom Muito fino Não sei se ele bate O da Huda não Viu? A primeira vista Não bateu Mas vou continuar usando E conto pra vocês O pó compacto Assim É meu amor É minha paixão De verdade O produtinho da caixa Eu gostei muito Até que o delineado Ficou né Eu pensei que a sombra Fosse tapar Mas até que ficou direitinho Quem não tem prática Nenhuma De repente Pode ser um acessório Que vai te ajudar E ó Eles estão bem retinhos Você pode fazer Mais assim Menos assim Eu achei interessante Me conta aqui embaixo O produto que vocês gostaram mais Que acharam mais legal Aqui que eu mostrei Ó A gente se vê Até os próximos vídeos Tchau